Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro e está começando agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani, a todos que nos acompanham. É isso aí, mais um programa Conecta, então, iniciando com os principais destaques da Assembleia Legislativa nessa última semana. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma audiência pública que vai acontecer hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa para tratar sobre o passaporte da vacina contra a Covid-19 aqui no Estado, né, João? Exatamente, Dani. Isso é uma audiência pública que vai trazer aqui para a Assembleia Legislativa uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. A gente teve todo esse processo da pandemia, o avanço das infecções, o avanço das mortes, depois houve o desenvolvimento da vacina, os países começaram a fazer seus processos de vacinação e muitos países no mundo inteiro, muitas autoridades públicas instituíram essa ideia do passaporte sanitário, em que as pessoas precisam comprovar que elas completaram o seu ciclo de imunização para poder acessar locais e eventos públicos e privados. Pois aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Estevam apresentou um projeto de lei, o PL 317 de 2021, que determina a proibição da exigência do passaporte sanitário aqui no território catarinense. Essa proposta está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e nesse colegiado, a relatora da proposta, a deputada Ana Caroline Campagnolo, solicitou, requereu a realização dessa audiência pública, a CCJ aprovou. Então, agora, às duas horas da tarde, no plenarinho aqui da Assembleia Legislativa, com transmissão pela TVA e também pelo canal do YouTube do Legislativo, vai ocorrer essa discussão. São esperados militantes, muitas pessoas são contrárias a essa obrigatoriedade e também especialistas da área da saúde para discutir esse tema aqui no Parlamento Catarinense. Esse projeto, então, é para impedir que haja essa obrigatoriedade, né, João? Porque algumas prefeituras, por exemplo, é o caso de Florianópolis, o prefeito Gelo Loureiro, anunciou que pretendia, né, implantar esse passaporte da vacina, por exemplo, para ingressos em shows, restaurantes, hotéis. A pessoa teria que apresentar um documento dizendo que está vacinado. Isso é uma discussão que vem ocorrendo no mundo inteiro, né? Existe essa divisão, muitos especialistas da área da saúde entendem que exigir esse documento é importante para que mais, funciona como um estímulo para que mais pessoas se vacinem, que isso é uma medida importante para que possa, quanto mais pessoas vacinadas, menos a doença circula. Por outro lado, há uma parcela da sociedade que tem o entendimento de que há um valor maior nessa questão que seria a liberdade das pessoas de optarem por se vacinar ou não. E são questões como essas que vão estar em pauta nessa audiência pública na tarde de hoje. Exatamente. Então, lembrando de audiência pública às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa, você também pode acompanhar pelo nosso YouTube. E se você não conseguir acompanhar a audiência pública ao vivo, depois ela estará disponível também no nosso canal do YouTube. Você também pode deixar a sua opinião a respeito desse projeto de lei que ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa, que se for aprovado pode então proibir a obrigatoriedade de passaportes de vacina aqui no estado de Santa Catarina. Bom, mudando de assunto, ontem teve reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui na Assembleia Legislativa. Foi a última reunião do colegiado. O presidente da Comissão, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, ele apresentou um balanço sobre esse ano de 2021 na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O deputado, ele destacou que durante o ano de 2021 foram feitas muitas visitas técnicas e palestras em escolas e comunidades terapêuticas de Santa Catarina com esse tema, né? Tratando da importância do combate às drogas, né? O deputado também, ele ressaltou que apesar da pandemia, né? Foi um ano bastante produtivo para a comissão. E além de falar sobre essa questão das comunidades terapêuticas, como por exemplo o Projeto Reviver, que existe aqui em Santa Catarina, que financia vagas, né? Em instituições, em comunidades terapêuticas para pessoas dependentes químicas. Também foi apresentado o relatório Alcool vs Direção deste ano que passou, este ano de 2021. É o relatório que é apresentado todos os anos, fazendo aí um balanço sobre a questão desse Alcool vs Direção, apresentando dados, né? Números sobre casos de alcoolismo, né? De pessoas alcoolizadas no volante. Segundo este relatório que foi apresentado, no ano passado, Florianópolis foi a cidade com maior número de infrações por condução de pessoas embriagadas. Foram mais de 1.700 violações. Aí, deputado trazendo a importância sobre continuar, então, essa campanha para que as pessoas evitem beber e dirigir, porque isso, né? Acaba sendo um... O carro que acaba sendo uma arma, né? Na mão das pessoas, acaba acontecendo muitos acidentes até com morte. Então, existe toda essa preocupação com relação a beber e não dirigir, né? Bom, agora vamos falar sobre as nossas redes sociais. Aqui conosco está o Tiago da Luz. Tiago trazendo os principais destaques desta semana, que está nas nossas redes sociais. Tiago, bom dia. Diz aí pra gente. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Jerry Comper, do MDB. O deputado é relator de um projeto de lei que trata sobre o abandono de idosos. Esse projeto é o PL 117, de 2021, de autoria do também deputado do MDB, Valdir Cobalquini. E esse projeto, ele visa instituir a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos. E trata da questão do abandono e os maus-tratos a idosos. O deputado, ele deu o parecer favorável a esse projeto, né? E a matéria agora, ela segue pra deliberação na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Se você quiser saber mais sobre o deputado Jerry Comper, você pode acessar lá o seu Instagram, que é deputado.gerry. Lembrando que gerry é com dois R's. E com o Y. E o destaque das redes, quero falar um pouquinho de arte. Estudantes de 13 a 17 anos, de duas escolas do município de São Carlos, no oeste de Santa Catarina, eles estão expondo as suas obras aqui na Lesc. Lembrando que agora, né, a exposição, ela está aberta pra visitação aqui no Palácio Barriga Verde, das 7 horas da manhã até as 19 horas, durante a semana. E essa amostra é a Expo Arte Estudantil, que traz pinturas de acrílico em tecido sobre telas de verniz. Você pode visitar aqui a Assembleia, né, e saber mais sobre essa exposição. E eu volto com você, Dani Leigas. Muito obrigada, Thiago. É isso aí. Sempre lembrando que a Assembleia Legislativa está presente em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, também no YouTube. Também temos a nossa página na internet, agencial.alesc.sc.gov.br. Lá também tem todas as notícias da rádio e também na TV e da agência. Lá você pode acompanhar tudo o que acontece no parlamento. E também nas nossas redes sociais você pode deixar sua opinião a respeito, então, dos principais assuntos discutidos aqui na Assembleia Legislativa. Acesse lá, então, as nossas redes sociais. Bom, vamos falar agora sobre a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que também se reuniu ontem. Foi mais uma comissão que se reuniu ontem aqui na Assembleia Legislativa. A comissão teve vários projetos aprovados, né, João? Foram mais de 10 projetos aprovados até no programa de ontem, Correta de Ontem, foram falados sobre alguns. Mas hoje a gente traz outros projetos aprovados, né, João? Um deles trata do Estatuto Estadual da Microempresa, é isso? É, exatamente. É o Projeto de Lei Complementar nº 17, de 2021, que busca implementar uma medida de apoio às micro e pequenas empresas aqui em Santa Catarina. Essa proposta, ela é um projeto de lei complementar que tem como origem um projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini, mas por uma questão jurídica, por uma questão legal, essa proposta, ela não poderia ser feita por meio de um projeto de lei. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, foi mudado de projeto de lei para projeto de lei complementar. Como que essa proposta pretende apoiar as micro e pequenas empresas? Ela busca obrigar o poder público estadual a criar uma cota de 20% a 25% do objeto das licitações de produtos e serviços divisíveis. Digamos que o governo vai contratar uma obra grande, um serviço muito grande, talvez ele não seja divisível, ele não pode implementar essa cota. Mas se ele vai comprar uma quantidade de produtos, uma quantidade de produtos, por exemplo, uma merenda escolar, que seria uma questão divisível, Então, nesse caso, ele poderia implementar essa cota para que pelo menos 20% dessa aquisição seja feita de micro e pequenas empresas. Hoje, a legislação estadual, ela apenas permite que em cada licitação o governo estabeleça essa cota. Agora, essa proposta que tramita na Casa, ela busca obrigar o governo a ter pelo menos uma cota de pelo menos 20% e de até 25% para micro e pequenas empresas e também para os microempreendedores individuais nessas licitações públicas. O apoio ao setor privado também é o tema de um outro projeto que foi aprovado na Comissão de Trabalho, o PL nº 344 de 2020, do deputado Bruno Souza. Essa proposta aumenta de 60 para 180 dias a validade das certidões negativas de débitos estaduais. O objetivo é reduzir a burocracia, reduzir a necessidade de que um empreendedor tenha de renovar esse tipo de documento que muitas vezes é exigido quando o empreendedor, quando a empresa faz negócios, participa de licitações, tem que atender a determinadas demandas junto ao setor público. Esses projetos seguem tramitando aqui na Casa, né? Exatamente. O projeto que eu falei primeiro, do estatuto que trata das microempresas, ele vai para a comissão, volta para a Comissão de Constituição e Justiça, porque ele sofreu alterações na Comissão de Finanças, e o projeto da certidão negativa também volta para a CCJ, porque sofreu emendas. É isso aí, então, projetos relacionados à iniciativa privada. Temos também outro projeto aprovado, foi uma proposta apresentada pelo deputado Milton Obos, do PSD, que extingue ali, que acaba com... A ideia desse projeto é retirar da lista de requisitos para ingresso na carreira militar, na carreira da Polícia Militar em Santa Catarina, um requisito ali que é considerado discriminatório. Essa parte, então, do Estatuto da Carreira Militar diz que a pessoa que pretende ingressar na Polícia Militar de Santa Catarina não pode ter tatuagem ou pintura em extensas áreas do corpo ou em partes expostas ao público quando do uso de uniformes militares de qualquer modalidade. Então, a proposta do deputado Milton Obos, aprovada ontem na Comissão de Trabalho, é de que essa exigência seja retirada, então, do edital de concurso da carreira da Polícia Militar em Santa Catarina. O deputado entende que essa exigência, de que o candidato não possa ter tatuagens expostas quando do uso de uniformes, é considerada uma medida discriminatória. Então, a proposta é retirar essa exigência. Com aprovação na Comissão de Trabalho ontem, essa proposta segue tramitando, vai agora para a Comissão de Direitos Humanos. Também outro projeto aprovado na Comissão de Trabalho, que também vai agora para a Comissão de Direitos Humanos, é uma proposta que foi apresentada pela deputada suplente, que ocupou o cargo aqui na Assembleia Legislativa, foi a deputada Ana Carolina Martins, do PSDB, e essa proposta, ela quer aumentar o combate a pessoas que tenham cometido algum tipo de crime e que essas pessoas que ocupem cargos de direção, cargos comissionados, evitar que essas pessoas que cometam, que tenham cometido os crimes, que tenham antecedentes criminais, possam, então, ocupar cargos. A ideia dessa proposta é que essas pessoas que ocupem cargos de diretoria e cargos em comissão, cargos de chefia no serviço público, tenham que apresentar anualmente uma certidão negativa de antecedentes criminais. A deputada, na justificativa desse projeto, ressalta, então, que a ideia é reforçar esse combate à presença de pessoas condenadas no serviço público, especialmente, diz ela, que esse seria um instrumento no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, mais um projeto aprovado na Comissão de Trabalho, seguindo para a Comissão de Direitos Humanos. Mas tivemos outros projetos, né, João? Vários projetos aprovados ontem. Então, a gente também pode destacar o projeto de lei número 420 de 2019, da deputada Ada de Luca, do MDB, que prevê a criação de um programa para recuperação de dependentes químicos no sistema prisional de Santa Catarina. Esse projeto segue para a Comissão de Segurança Pública. E a Comissão de Trabalho também aprovou o PL número 302 de 2019, da deputada Ana Campagnolo, do PSL, que é um projeto que é conhecido como Infância Sem Pornografia, que essa matéria dispõe sobre o respeito da administração pública estadual, a dignidade e integridade sexual das crianças e adolescentes aqui no Estado de Santa Catarina. Essa proposta segue para a Comissão de Educação. É isso aí. Muitos projetos aprovados na Comissão de Trabalho ontem, uma ideia, basicamente, de limpar a pauta, já que o ano está acabando aqui na Assembleia Legislativa. Já estamos no mês de dezembro. Mas também ontem tivemos a sessão ordinária, ontem à tarde, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com discussões de assuntos e aprovação de projetos de lei, inclusive com discussão de mensagens de veto, né, João? Então, Dani, os deputados acabaram mantendo três vetos parciais do governo do Estado. Era um veto parcial a um projeto do deputado Bruno Souza, que trata das atividades classificadas de baixo risco, que é uma proposta que busca limitar ou eliminar a exigência de liberação, de autorização do poder público para determinadas atividades econômicas. Essa proposta tinha um pequeno detalhe ali na proposta, que determinava que o governo deveria notificar o governo federal sobre a aprovação dessa lei. O governador entendeu que esse trecho do projeto era inconstitucional, então vetou e o veto foi mantido. Os deputados também haviam aprovado aqui na Assembleia um projeto do deputado Milton Obos, que tratava da isenção de ICMS para os medicamentos do kit de intubação. Todas as medicações são utilizadas no ambiente hospitalar antes de fazer uma intubação de um paciente. Esse projeto previa a isenção de uma série de itens desse processo, dessas medicações. No entanto, o governo entendeu que parte dessas isenções não poderia ser concedida por meio de um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa, uma vez que dependeria de uma autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um grupo, um colegiado, que reúne representantes de todos os governos estaduais. Então, houve esse veto, uma parte dessas isenções previstas e esse veto foi mantido. E também os deputados mantiveram vetos à parte de um projeto de lei que foi aprovado aqui na casa, do deputado Ivan Atos, do PL, que criou regras para definição de municípios de interesse turístico. O governo do estado vetou trechos desse projeto de lei, ou trechos dessa lei que entendia que invadiam competências exclusivas do Poder Executivo. Vale destacar que os deputados também aprovaram ontem cinco projetos que tratam da doação ou cessão de imóveis de propriedade do estado nos municípios de Mondaí, Xancherê, Videira, Concórdia e Vargião. E também foi aprovado um projeto de lei do suplente, o deputado suplente Carlos Humberto, do PL, que institui o Dia Estadual do Corretor de Imóveis a ser comemorado no dia 27 de agosto. É isso aí, projetos aprovados, então, segue para a sanção do governador, né, João? Exatamente. É isso aí. E também, além da aprovação desses projetos de lei, da votação das mensagens de veto, os deputados, eles discutiram diversos assuntos, um deles relacionados à área da educação. Os deputados comemoraram a decisão do governo do estado de implantar um campus da UDESC, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Caçador, né, no Meio Oeste, no Vale do Rio do Peixe. Os deputados, eles comemoraram dizendo que a implantação desse campus vai ajudar no desenvolvimento da região, inclusive para, né, desenvolvimento econômico e também intelectual ali da região, né, do Vale do Contestado, comemorando, então, essa confirmação do governador de implantar o campus da UDESC em Caçador. Além disso, os deputados também comemoraram outros anúncios do governador Carlos Moisés da Silva, agora no que diz respeito à revitalização de rodovias estaduais, né, entre elas, alguns trechos ali que ligam, por exemplo, os municípios de Matos Costa a General Carneiro, no Paraná, também lembram rejes a Curitibanos, além do trecho também entre Curitibanos e Macieira, entre Matos Costa e Porto União, e também o acesso à vinícola Világio Grande em Água Doce e a ligação também, o trecho que liga a cidade de 13 Itilhas a Assalto Veloso. Então, os deputados comemoraram a confirmação do governador Carlos Moisés de que vai disponibilizar, né, vai encaminhar recursos para obras de revitalização nesses trechos das rodovias. É isso aí, o programa Conecta vai ficando, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar todas as nossas notícias nas nossas redes sociais e também no nosso site, agencial.alesc.sc.gov.br. Agora, a partir de agora, começa mais uma sessão ordinária aqui com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar. João, novamente, muito obrigada pela companhia e obrigada também pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti